Bom gente, e hoje eu vou mostrar pra vocês como você vai limpar o sofá com essa espuma mágica Essa é uma espuma muito boa gente, uma espuma que eu recomendo Porque ela é fácil de limpar e também ela vai dar uma limpeza bem profunda Primeiro você vai fazer uma limpeza aqui do sofá Tirando todo o excesso de poeira, de grãos que tiver no sofá A areia, vai dar uma limpada E você vai precisar de um pano úmido Pra depois que você aplicar aqui a espuma Você vai esperar dois minutos pra depois passar o pano úmido e ir retirando Vou aplicar aqui essa espuma Vou deixar agir aqui por cerca de dois minutos pra depois passar aqui o pano úmido Com o pano úmido Vou passar aqui Você vai passando assim gente E ela é bem cheirosa, viu? Essa espuma Olha só como já limpou aqui Prontinho Agora eu vou deixar secar Essa parte aqui E vou limpar as outras Tchau 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 Tchau